Bem vindo a mais um vídeo no meu canal e hoje é um tutorial vídeo de hoje vou ensinar vocês a como se desenha um rosto de meio perfil porque meio perfil porque não é de perfil e nem rosto de frente não gente mas é sério perfil geralmente aquele desenho que é o rosto de lado assim e aí eu já ensinei para vocês o rosto de frente então hoje eu vou ensinar para vocês o meio perfil que é quando o rosto está mais ou menos virado tipo assim esse lado porque esse é o meu melhor ângulo todo mundo tem um melhor ângulo né mas enfim se você quer aprender como se desenha um rosto de meio perfil comigo então vamos lá mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal deixe seu like nesse vídeo aperte também o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos aqui está sempre saindo dois vídeos na semana toda terça e toda sexta-feira tem um vídeo novo aqui sobre desenho para você e você não vai querer perder porque eu tenho certeza enfim agora chega de falar e vamos lá para desenhar o que a gente vai fazer agora a gente vai arrumar o foco da câmera para não acontecer o que aconteceu no outro vídeo de rosto justo esse vídeo foi o vídeo do meu canal que viralizou já tem mil visualizações e foi justo o vídeo onde eu esqueci de tirar do automático o zoom do vídeo então a primeira coisa que eu vou fazer arrumar isso pronto e vamos lá gente o tutorial de hoje é um rosto a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que todo rosto indiferente qual ângulo de qual lado qual que seja o que for ele sempre vai começar com um círculo sempre tipo assim não é às vezes é sempre tá sempre vai ser um círculo círculo você tem que aprender a fazer um círculo e eu já vi tipo assim gente pedindo para ti usar o compasso e tal não precisa gente você pode fazer assim não tem problema se não ficar o círculo mais perfeito do mundo sabe porque não tem problema mesmo assim tipo assim claro que você não vai fazer um ovo um uma coisa assim extremamente alargada ou muito junta não tem como daí funcionar é mas não você não precisa fazer o círculo mais perfeito do mundo mas uma dica para você como desenhista é sempre melhorar essas formas geométricas porque tudo que a gente quer desenhar sempre começa com uma forma geométrica pelo menos eu uso essa forma relutei bastante em usar essa forma porque é chato mas funciona gente não adianta é como expliquei para vocês no vídeo de como desenhar cachorro sempre tenta ver formas geométricas como primeira primeira visão do desenho sabe e no outro vídeo de rosto eu ensinei para vocês que depois que a gente faz o círculo a gente faz uma linha no meio eu não disse mas o nome dessa linha no meio é a linha de equilíbrio toda hora que você for desenhar uma pessoa você vai ter que fazer a linha de equilíbrio tá eu não faço tanto assim para para corpo inteiro mas porém deveria muitos artistas usam mas eu acabo não fazendo então por isso que eu nem mostrei para vocês lá naquele vídeo que ensinei vocês mas quando a gente começar a fazer movimentos essa linha do equilíbrio é uma coisa muito importante a mesma coisa aqui para o rosto tá quando a gente desenha o rosto de frente como eu ensinei naquele outro vídeo para vocês a gente faz a linha do equilíbrio aqui no meio certo porém essa linha do equilíbrio é a linha que divide pelo menos nessa situação é a linha que divide o rosto se vocês pararem para pensar para pensar o nosso rosto ele é um ele tem um lado e o outro lado é espelhado dele mesmo esse lado é um espelho desse lado quando a gente vê um rosto tá depois que você fez o círculo a gente vai fazer essa linha do equilíbrio só que a diferença é que a gente não vai fazer no meio a gente vai fazer ela aqui no lado ou desse lado dependendo de que lado você quer que o rosto fique virado tá então essa linha do equilíbrio ela vai vir aqui ó e aí você pode seguir até embaixo eu sei que tá meio esquisito mas depois vocês vão entender tudo isso aqui tudo isso aqui são formas linhas e formas geométricas para ajudar você a não se perder no seu desenho e ajudar você a fazer um desenho proporcional porque como eu sempre falo não adianta saber esfumar não adianta saber fazer um milhão de coisas se você não sabe fazer proporção a não ser que você use uma mesa uma mesa de luz ou outras formas para fazer o esboço do seu desenho que também é super válido tá gente dentro desse círculo a gente vai fazer uma linha horizontal o que é uma linha horizontal é uma linha sempre lembra da linha do mar eu sempre lembro disso a linha horizontal é a linha do mar né que a gente vê ela deitada assim então essa sempre vai ser a linha horizontal porque lembra o horizonte não sei se você sabe que horizonte vem da palavra horizontal ou horizontal vem da palavra horizonte não sei ao certo tá depois que você fez isso no meio você tem que saber a proporção disso ou então você pode medir e você vê o jeito melhor jeito de você encontrar o meio do seu círculo você vai fazer outro risco horizontal aqui e você vai fazer outro risco horizontal do tamanho desse dessas repartições que você já tinha feito ali dentro do círculo então se ele tem esse tamanho ele vai ter basicamente esse tamanho aqui para baixo tá como eu sempre falo isso aqui são proporções que vão ajudar você a fazer um rosto não quer dizer que todo mundo vai ter essa proporção todo mundo vai ser assim todo mundo vai ter o mesmo tamanho de queijo por isso que isso aqui é mais para você se ajudar no começo assim hoje tem muitos desenhos que eu nem uso essa técnica tá eu nem acabo nem usando porque acabo já conseguindo fazer o desenho de olhando mesmo só assim ou só pegando umas formas geométricas e depois melhorando então tipo assim é para ajudar você mesmo a você fazer o seu primeiro desenho para você começar a fazer os primeiros na verdade os primeiros desenhos então isso vai te ajudar muito tá a gente está aqui nesse nesse momento que que a gente vai fazer a gente vai fazer uma outra linha horizontal no meio dessa linha que a gente fez tá e aqui também no meio então agora a gente vai ter cinco linhas tem gente que faz aqui em cima também para ter esse cabelo mas eu não acho necessário só essas aqui já estão boas para mim e se vocês viram o meu vídeo de como desenhar rosto de frente vocês viram que é a mesma coisa a única diferença é que a gente está colocando essa linha em vez de ser no meio a gente está colocando ela aqui e assim vai ser sempre dependendo do pão virado você quer o rosto quanto mais para lá mais de perfil vai estar o rosto quanto mais no meio mais de frente vai estar a mesma coisa para o outro lado tá agora que a gente chegou aqui nesse ponto do desenho a gente vai começar a fazer o maxilar que é a segunda coisa que eu faço depois de fazer isso né quando a gente faz um rosto de meio perfil a gente já tem que ter noção de como que é um rosto perfil mas ah Diego tu não vai ensinar assim eu vou ensinar mas você como eu sempre falo você para se tornar desenhista você tem que começar a se tornar observador quando a gente vê um rosto mais ou menos de lado a gente vai ver a testa da pessoa então você pode fazer uma linha assim com uma angulação aqui quando você chega na primeira linha de cima para baixo você vai fazer uma curva ó e você vai ter mais ou menos esse formato aqui e vai fazer uma outra curva assim ó tá porque a parte da nossa parte da testa ela geralmente é mais levantadinha assim e o olho ele fica mais fundo no nosso crânio que na nossa cabeça né então acaba projetando essa ondulação aqui e agora a gente vai fazer a bochecha e a bochecha é uma bochecha né ela tem essa ondulação aí você vai escolher se você quer fazer uma pessoa mais bochechuda aí você vai ter que fazer mais bochechuda se você quer fazer uma pessoa com uma maçã do rosto mais definida aí você pode fazer você escolhe aí tem também a questão do seu estilo de desenho depois que você fez a bochecha né eu fiz dessa forma que eu gosto de fazer como eu fiz a maçã do rosto e depois essa parte aqui que é a parte onde aqui vai ter a boca eu gosto de fazer um pouquinho mais para dentro que daí dá essa sensação de rosto desenhado tá geralmente rostos femininos são mais delicados dessa forma assim sabe rostos masculinos eles costumam ser mais geométricos tem as feições mais marcantes assim e na mulher geralmente ele vai como se fosse um ventinho sabe uma onda vai como se fosse uma onda sempre bem suado chegando aqui a gente vai fazer o queixo e para esse momento você tem que pensar que como a gente só tem o lado esquerdo do rosto dela a gente só tem uma parte da visão então você não vai fazer o queixo do tamanho normal você vai ter que saber que na metade do queixo ele vai ser menor quando ele passar por essa linha ele sempre vai ser do tamanho normal que ele é então ó aqui a gente fez menor e aqui a gente fez o tamanho normal e assim vai ser com tudo tá o olho que vai estar aqui ele vai ser menor o olho que vai estar aqui assim aqui ele vai ter o tamanho normal tá a mesma coisa a boca o lábio aqui vai ser menor e aqui ele vai ter o tamanho como se o rosto tivesse de frente depois que você fez essa linha pois que você fez o queixo a gente vai fazer o maxilar pois a gente fez o que a gente vai fazer o maxilar 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 entenderam né essa parte de baixo do rosto e para essa parte aí você também vai ter que ver o formato do rosto seu personagem porque às vezes tem gente que tem essa parte mais quadrada mais definida mais redonda aí depende muito do seu personagem eu gosto de fazer assim ó que é uma mandíbula mais definida então ó a gente vem do queixo né metade do queixo tamanho normal do queixo aí do queixo a gente sobe a mandíbula até essa linha aqui ó a linha que é onde termina o círculo né depois que você fez isso a gente pode fazer o crânio o crânio eu sigo esse círculo aqui e aqui eu aumento um pouquinho ele ó eu aumento um pouquinho ele porque a parte de trás do nosso crânio geralmente ele é mais avantajado assim o meu nem tanto o que me agonia muito porque mas geralmente essa parte de trás do crânio ela é mais saltada assim então você não vai juntar aqui com a mandíbula tá aqui você vai juntar depois com a orelha e aqui você já pode descer o pescoço ó depois que você faz o crânio seguindo aquele círculo só que mais pra fora você vai fazer dessa forma o pescoço tá ó um risco assim mais ondulado ó e aqui embaixo mais ou menos na parte do meio aqui da mandíbula na parte de baixo da mandíbula você vai seguir a mesma linha que é essa linha aqui que é o pescoço né e aí depois aqui é outra parte que daí é a parte do rosto que daí depois eu posso ensinar pra vocês em outro vídeo então aqui a gente já consegue ver mais ou menos a feição de um rosto né agora a gente vai começar a colocar olhos nariz boca orelha e se você tem dúvidas tem vídeo de tudo isso tá tudo isso aqui e o olho e a boca são muito parecidos com como a gente olha de frente o nariz é um pouquinho diferente mas também não foge muito daquilo tá o olho eu sempre faço nessa linha como eu falo pra vocês né que é a linha dos olhos o lado onde ele está aparecendo o rosto por completo que é o lado direito a gente vai desenhar os olhos do tamanho normal como se o rosto tivesse diferente aqui desse lado você vai basicamente ignorar que o rosto tá de meio perfil e esse lado você vai fazer a mesma coisa porém você vai fazer menor ó você vai ter que fazer um olho bem menor tá depois que você fez isso a gente vai fazer a íris do olho e aí você tem que saber pra onde que seu olho tá pra onde que seu personagem tá olhando se você fazer bem no meio vai dar a impressão que ele tá olhando pra direção de cá pra lá sabe então se você quer fazer ele olhando pra você você tem que colocar a pupila virada pra você ó do lado direito aqui e a mesma coisa aqui senão ele vai ficar vesgo que também não tem nenhum problema fazer um personagem vesgo mas não é a intenção aqui tá depois que fez isso a gente vai fazer o côncavo normal como se fosse um rosto de frente comum aqui não tem nenhum segredo ó só a única diferença que aqui você sempre vai fazer menor a mesma coisa a sobrancelha que eu sempre faço nessa linha igual o outro daí tá gente ó eu começo aqui embaixo que é a linha do meio e vou até aqui como se tivesse rosto de frente e aqui a gente faz ela menor né e geralmente só aparece uma parte dela tá não vai aparecer ela toda então você não faz um risco assim você só vai fazer a parte da frente que é a parte que geralmente aparece depois que você faz isso eu sempre gosto de fazer isso aqui ó fazer essa marcação porque isso aqui é a marcação do dorso tá porque o nosso nariz ele salta do desenho então tem que dar essa sensação que faz essa sombra projetada aqui né depois que você fez isso a gente vai fazer o nariz o nariz você pode começar com formas geométricas tá o nariz fica bem nessa região aqui nessa linha do nessa linha aqui debaixo do círculo e eu gosto de começar com ele com um triângulo assim ó mais um triângulo do tamanho que você acha que tem que fazer o nariz e depois de você fazer esse triângulo você vai começar a dar detalhes tá e aqui a mesma coisa que eu já ensinei como desenhar o nariz eu faço a bolinha faço aqui a parte do buraquinho do nariz aqui também só que esse lado sempre menor faço aqui a narina a narina aqui que só vai aparecer uma parte porque essa parte aqui da bolinha vai sobressair e aí se você não sabe fazer esse nariz é tem já tutorial aqui tá que eu já ensinei a fazer também e pronto já tem o nariz olhos boca e sobrancelha a gente já tem sobrancelha olhos e nariz agora a gente vai fazer os lábios os lábios fica nessa linha aqui debaixo eu gosto sempre de dividir eles assim ó a gente vai fazer tipo uma canoinha e novamente ó desse lado sempre menor e esse lado como se tivesse normal sabe tipo como se tivesse de frente vai aparecer meio estranho mesmo mas é é isso mesmo gente mesma coisa aqui embaixo ó menor e maior e pronto a gente basicamente desenhou só que falta o que falta a orelha e como eu ensinei para vocês a orelha começa nessa linha aqui do de onde de onde nasce onde vai os olhos e aí fecha aqui na mandíbula também já tem tutorial tem tutorial de tudo de orelha de olhos pronto aqui a gente já tem o formato do nosso rosto ensinei pra vocês que as de divisões são exatamente iguais de um rosto de frente como ensinei naquele vídeo a única diferença é um pouco nariz que eu gosto de começar com a forma geométrica assim mas depois aqui já faz o mesmo jeito ó que é a bolinha fazer os dois parênteses e as narinas aqui e a única diferença basicamente além do nariz é que esse lado sempre vai ser assim achatado ele vai ser diminuído sabe e aí dá essa impressão de que o rosto também virado agora a gente vai fazer um cabelo para a gente vai fazer um cabelo o cabelo por exemplo se você for fazer uma raiz separada você não vai fazer ela assim ó porque o rosto como rosto lá de lado a raiz precisa também seguir então basicamente a raiz é isso aqui tá mas aí você desceria o cabelo aqui e faria mas aqui eu vou fazer um cabelo amarrado para mostrar bem o rosto mesmo porque a intenção aqui é desse rosto e como eu já falei para vocês como é que eu desenhei uma mulher pode desenhar homem com esse com esse mesmo qual é a mesma técnica tudo igual tá a mulher é que ele tem essa parte mais arredondada da testa né e a gente vai puxar aqui aí você sai um pouco do círculo tá porque o nosso cabelo por mais que ele seja fios finos ele ele tem uma ele acaba né projetando um pouco para fora e pronto ó aqui a gente tem o nosso rosto de semi perfil tá agora eu vou finalizar aqui para vocês rapidinho só para a gente ver o final do desenho aqui aqui para a gente ter uma noção como que vai ficar a gente um detalhe que eu não falei aqui o cílio sai para fora tá ó quando você for fazer os cílios desse olho você sai com ele para fora dependendo também do tamanho dos cílios tá agora como eu sempre falo a parte mais importante do desenho quando você termina é a assinatura do artista pronto aqui a gente tem o nosso rosto semi perfil virado para o lado aí você pode fazer para o lado esquerdo você pode fazer menos virado aí você coloca a linha de equilíbrio mais mais próximo do meio e aí você faz o rosto viradinho do jeito que você quiser usando essas técnicas que eu ensinei tá bom? gente é isso eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo que tenha aprendido comigo como se desenha se caso você tentou desenhar porque assim eu espero que você tenha tentado me mande lá no instagram que eu adoro ver os desenhos de vocês vocês sempre me pedem dicas eu sempre respondo eu sempre respondo eu tenho que responder o máximo de gente possível e compartilhe esse vídeo com algum amigo porque porque este canal é maravilhoso estou ajudando você no seu sonho de aprender a desenhar e você vai me ajudar no meu sonho de virar youtuber até o próximo vídeo e como sempre continue desenhando E aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho